A clínica José Lopes, uma das mais antigas para pacientes com problemas mentais em Alagoas, anunciou que vai deixar de atender pelo SUS. Agora muitas famílias não sabem o que vai acontecer com pacientes que precisam ficar internados. A preocupação de Ediberto é para onde levar o irmão, que é um dos 127 internos da clínica de repouso José Lopes. Esses pacientes que estão internados ou institucionalizados, no meu caso, no meu irmão, eles não têm condição de convivência social porque eles representam ameaça para eles mesmos e para os familiares de qualquer pessoa. Nesta semana, a direção da clínica anunciou o pedido de descredenciamento do SUS. No último dia 8, um documento foi enviado à Secretaria Municipal de Saúde pedindo a transferência dos pacientes. Segundo a diretora, o repasse da verba de manutenção dos internos é insuficiente, cerca de R$ 30,00 por dia. Agora, essa diária tem que se cobrir a alimentação dos pacientes, tem que cobrir a medicação dos pacientes, tem que cobrir os serviços médicos, os serviços de toda assistência de funcionamento de um hospital. Não tem outro recurso que venha para essa finalidade. A diretora diz que a situação se arrasta há 10 anos. Desde então, muitas medidas foram tomadas para manter o atendimento, até redução no número de leitos para aumentar o repasse da receita. Pela legislação, nos daria direito a receber uma diária maior. Desde então, nós estávamos recebendo em torno de R$ 44,00 por diária. Mesmo com essa redução de leitos, nós continuamos recebendo por diária R$ 33,00. De acordo com a diretora, até agora nenhuma posição da Secretaria de Saúde foi tomada para agilizar a transferência dos internos. Os pacientes que têm condição de alta, eles terão alta, irão para casa com as suas famílias. Os que não têm condição de alta, nós estamos aguardando que a Secretaria de Saúde transfira o paciente para outra instituição da rede. Ontem, a direção do hospital conversou com os parentes dos pacientes para explicar a situação. Na próxima semana, a comissão de familiares vai ao Ministério Público pedir ao órgão intervenção no caso.